Em todo o estado, o número de casos confirmados de coronavírus já passa de 4.200. São mais de 24 mil casos suspeitos. Na última avaliação que nós fizemos, a projeção mostrava um aumento de número de casos, de agora para frente, mais acelerado e com possível pico em julho. No final de junho, começo de julho, pico de casos confirmados. E no final de julho, um pico de óbitos. Então, primeiro aumenta-se casos, depois aumenta-se internações, depois aumenta-se óbitos. Essa é a escala que a gente tem visto. Os dados divulgados pela secretarista do Áudio Saúde mostram que até agora, as pessoas mais atingidas têm idade entre 30 e 39 anos, seguidas por quem tem entre 40 e 49 e depois por quem tem entre 20 e 29 anos. Além disso, 48,8% dos pacientes são homens e 51,2% mulheres. Os problemas de saúde que mais acometem os pacientes são doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória e baixa na imunidade. A expectativa é de que haja uma redução no número de casos no final do mês de julho e começo do mês de agosto. Mas isso é só uma projeção. O governo do estado insiste que o isolamento social ainda é a melhor opção. As estruturas que nós temos, elas não são suficientes. Isso é uma realidade. Existe uma insurgência de alguns na necessidade da nossa flexibilização. Eu tenho resistido baseado em dados científicos. O governador explica que isso não depende só dele. É preciso que haja também a boa vontade de outros poderes, como também da população. É um processo conjugado, não é um processo isolado. Não é apenas a vontade do governador. Nesse momento eu tenho corrido ao máximo para suprir as regiões onde nós temos ausência completa para que seja dada a eles a oportunidade do tratamento. Cada um precisa continuar fazendo a sua parte. É uma doença que ainda não tem vacina, nós ainda não temos um tratamento eficaz. E outros países que já passaram por esse momento que o Brasil está passando, agora que eles estão retomando as suas atividades, mas retomando de uma forma muito diferente do que era antes da Covid-19. Com vários protocolos, voltando gradualmente. Em alguns locais eles já conseguiram identificar o início de uma segunda onda, porque mesmo tendo passado o pico, é possível que você ainda tenha um grande número de pessoas susceptíveis e pode sim ter uma segunda onda. Então essa vigilância com certeza ela vai permanecer. Esses protocolos eles vão permanecer por mais tempo. Obrigada. E aí